Fala aí, tropa! Começando mais um vídeozão insano aqui, rapaziada. E no vídeo de hoje, mano, trazendo vídeo pra vocês, que vocês pediram muito aí nos comentários dos vídeos, tá ligado? Que era pra me trazer um vídeo das minhas configurações, tá ligado? Minha acessibilidade, pá. Então, rapaziada, tô aqui nesse vídeo pra trazer pra vocês. Então já deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sino, mano, pra não perder um vídeo novo. E tropa, antes de tudo, mano, muito obrigado pelos meus inscritos, rapaziada. Esqueci de agradecer aí, mano. Também não fiz um especial de recado. Mas tô agradecendo aqui agora. Muito obrigado, coração, rapaziada. Tão junto, rapaziada. É nóis, mano. Então, rapaziada, vamos lá pras configurações, mano. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha acessibilidade do jogo. Eu tô usando o 0 na geral. Na Red Dot, tô usando o 60. Na 2X, tô usando o 45. E na 4X, tô usando o 65, tá ligado? E na WM, eu uso o 0, mano, porque eu não jogo da W. Então, mano, agora eu vou mostrar pra vocês o Rudy. Não, Rudy, rapaziada. Eu tô usando esse aqui, ó. No momento, tá ligado? O tamanho do botão da Tira, eu uso o 15. Que muitas pessoas me perguntam também. Então, tá aí, mano. O tamanho é 15. E os botão fica aqui do lado, mano. Eu deixo aqui na direita e o botão da Tira, eu deixo na esquerda, beleza? Tem exemplo aqui que eu tô usando no momento. É isso, troca. Basicamente, é isso aqui. Não interfere em nada, mano. Aqui eu deixo tudo automático. Menos o do camuflagem aqui, tá ligado? Então, aqui, mano. Essa aqui também não muda nada, tá ligado? Aqui é mais do seu gosto, tá ligado? Aqui as configurações... Que não interfere em nada na acessibilidade, pá. Então, rapaziada, é isso que eu uso. Aqui eu só botei no Ultra FPS, mano. Pra ficar uma imagem bonita pra vocês, tá ligado? Porque meu PC não roda no Ultra, tá ligado? Então, rapaziada, basicamente é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha acessibilidade Y e X, beleza? Rapaziada, aqui... Eu uso aqui padrão, tá ligado? Esse número aqui eu deixo padrão, mano. Tá ligado aqui, ó? Eu deixo trui. Aqui também trui, mano. Isso ajuda muito, rapaziada. Deixa em trui, tá ligado? Isso aqui ajuda muito. Já trouxe um vídeo falando sobre isso, mas... Caso você não tenha visto, mano, deixa isso aqui em trui, tá ligado? Ajuda muito na subida do capa. Rapaziada, na sensibilidade Y e X, mano. Que é o que vocês estão mais pedindo aí, tropa, nos comentários. Então, eu tô aqui mostrando pra vocês, mano. Na Y eu uso 2.2 e na X eu uso 0.8, tropa. Rapaziada, vocês podem até falar, mano, que sense baixa, tropa. Mas, tipo assim... Já me acostumei, tá ligado? E eu uso 1.200 dpi, tropa. Tá ligado? Aqui, no Dante Loop, vocês já estão ligados que tem que deixar em trui. Então, para não bugar na loja. Então, rapaziada, basicamente é isso. O vídeo foi bem rápido aqui, mas... Só foi pra mostrar pra vocês aí... A minha sensibilidade, tá ligado? Essa configuração que eu tô usando no momento. Eu tava pedindo muito aí nos comentários, rapaziada. Então, resolvi trazer pra vocês. Então, rapaziada, o vídeo foi bem rápido aqui. Então é isso, tropa. Tamo junto. É nóis e até o próximo vídeo.